Bom dia pessoal, estão aqui no centro de Curitiba, aí na nossa frente é a avenida Machado, Vicente Machado, nós estamos na Visconde do Rio Branco E Curitiba a restrição aqui é a seguinte, pelo que eu entendi pela placa aqui né Veículos com mais de 7 metros e 7 toneladas não circulam, ou melhor, pelo que eu entendi não pode estacionar Deve ter algum tipo de vaga delimitada, mas existe uma restrição aqui no centro de Curitiba Que... Delimita o tamanho dos caminhões E o condomínio me liberou às 8, ainda bem que era pouca coisa Mas não trouxe ajudante, a mudança é de um senhor de idade A mudança é de um senhor de idade e... Da filha dele, na realidade, algumas coisas Aí eu subi alguma coisa, desci outras coisas Ainda bem que tem ferramenta e... O pessoal do condomínio colaborou deixando o elevador só pra mim Rapidinho Em 45 minutos eu subi o que tinha que subir Que na realidade eu subi só uma cama né Box e o colchão E desci os móveis, uma geladeira Cama, jogo de sofá E desci os móveis Quem sabe eu que não deixou Que desci os móveis Cama, gente É isso aí pessoal Mais uma vez obrigado por assistir